Fala galera, muito bem vindos a mais um Back to Back Tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo de longa data Meu faixa preta número 132 E o mago da fotografia Andrés Quiliró Andrezão, uma honra ter você aqui no nosso Back to Back Valeu Fábio, obrigado pelo convite Tô super contente de participar aqui da brincadeira Bem legal o seu programa Vamos lá, né? Muito bom, pessoal, como vocês sabem aqui Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube Clique aqui pra se inscrever no canal Dá um like no vídeo pra ajudar a gente a chegar a mais gente E se você estiver escutando o podcast Fora do Tatame com o Fábio Gurgel Seja também muito bem vindo A dinâmica do Back to Back, Andrésão É sempre trazer os amigos aqui pra gente bater um papo sobre a história de vida E tirar os insights aí Sempre tem alguma... Normalmente tem uma relação com o Jiu Jitsu E, pô, eu te conheço há muitos anos Sei lá, vai falar o quê? 25 25 no mínimo 25 anos no mínimo E eu acho que tem muita coisa bacana na tua história Que o pessoal pode se inspirar, né? E eu queria começar, na verdade, perguntando Antes de voltar lá atrás Na maloqueiragem da juventude Eu queria começar pelo meio do caminho Como é que você começou na fotografia? Então, foi engraçado Porque eu sempre fui muito ruim na escola Hoje eu acho que eu teria um cara com déficit de atenção Porque eu não vivia Eu ia pra escola e não vivia aqui E não tinha diagnóstico de déficit de atenção Não, não tinha nada Existia na revista Repetente, repetia muito Quando chegou no segundo grau Me falaram até o colégio legal Porque eu gostava de desenhar Desenhava bem Eu ia ter um colégio legal pra quem desenha Um curso técnico de desenho Ah, pô, legal Entrei nesse segundo grau Que tinha metade das matérias Português, Matemática e tal E um monte de matéria de desenho Nessa parte... Artística Artística e também preparando para arquitetos As coisas técnicas também No segundo... O colégio era muito legal Porque cada classe tinha 40 alunos E eram 4 homens e... 36 mulheres 36 mulheres E tinha aula de duas classes juntas Você imagina o que era E ainda os homens liam pouco, né? Então era um negócio No segundo ano Teve uma matéria de fotografia Tinha uns fotógrafos que davam aula muito bons E... Tinha uma matéria de fotografia Quem que eram os fotógrafos nessa época, André? Quem eram os nomes, assim, de... Nessa época, assim, saindo da adolescência, pra mim eram os caras que faziam playboy Que eram o Zé Antônio, o Durand, o Trípoli, eram esses caras E... Chegou no trabalho O primeiro trabalho que teve É... Tem uma livre, você saiu fotografando Pegou uma maquininha, pá, viu uma menina lá, tirou a foto da menina No dia seguinte, revelei a foto e tal A menina, nossa... Não, aí começaram as meninas que estavam comigo Falaram que essa menina, que linda, que linda Quem é que nunca ninguém viu na escola? Ela falou, ah, tava passando, eu tirei a foto E aí foi a escola, querendo descobrir quem era aquela menina linda da foto Aí chegou a menina meio normal, né? Nossa, essa foto mais linda que eu tenho, pá Aí as meninas começaram a pedir, ó, tira uma foto minha Eu comecei a fotografar todas as meninas Juntei o material, levei pra apresentar meu tema lindo Eu falei, ah, os alunos Pô, o professor olhou, falou assim Eu acho que a gente tá revelando um grande fotógrafo Olha É... Nota 10 pra você Nunca tinha tirado um 10 na vida Não é aqui que eu vou, né? No desenho eu tava indo bem Tirava um 7, 8 Mas eu era um cara nota 3, né? Então eu falei, opa Aí eu comecei a me dedicar na fotografia Eu falei, isso aqui eu sou bom Vou fotografar as meninas E é isso que vai ser na vida Então, mas você acha que você já era bom? Você acha que o professor teve ali um... Realmente um olho clínico? Ou você acha que você deu uma grande sorte Depois você se tornou um cara muito bom Através da tua... Do teu empenho, da tua dedicação Quanto de talento, quanto de suor tem nessa história aí? No primeiro trabalho, assim, hoje olhando eu vejo que eu tinha o dom Eu não tinha técnica, eu não tinha nada O dom eu tinha Ainda mais pra isso que eu faço, que é fotografar gente Então, pá, eu tinha esse dom que vinha... Aí todo mundo, nossa, a foto mais linda Já no colégio já era um negócio Mas você acha que é o... Leigamente, assim, porque eu não entendo nada de fotografia Mas você acha que é o momento que você capta o clique? Ou tem uma coisa... Porque quando você começa a botar luz e tal Aí já é muito mais técnico, né? Aí começa a ficar mais técnico Na época era oito É, o talento tá no momento ali É, no momento Aí já tinha o... No enquadramento e tal É, tinha um negócio diferente Bem primitivo, mas já era diferenciado do resto do pessoal da escola E aí eu comecei a me dedicar Aí fui fazer estágios, fui ser assistente Fui assistente muitos anos Fotógrafo era uma profissão de artista Que o cara fotografava, ele levava uma vida ok E muita festa, bebida, mulherada Muita droga, anos 80 e tal E os caras iam até um ponto ok E eu fui trabalhar com o Durand E eu vi que ele já era um cara que já era mais diferenciado daqueles Aí eu comecei a me inspirar nele Depois eu comecei a pensar como O que pode ser além Eu queria... Nos anos 80 eu fazia planos Visualizava coisas do ano 2000 Então eu já ia Me planejando Me preparando A escadinha que eu ia subir Tem uma curiosidade aqui, turma Que é a seguinte O André comentou aqui que ele Foi muitos anos assistente do Durand E sabe onde era o estúdio do Durand? Ah, tem isso, né? Onde é a Aliança São Paulo hoje A Matriz A Matriz Inclusive eu só consegui alugar o espaço da Matriz Por causa do André O André fez um telefonema pra proprietária Que é a ex-mulher do Abete Uma querida, né? Que é a ex-mulher do Durand E ela falou Não, você é amigo do André Porra, tá feito pra você Me passou na frente lá Algumas propostas que tinham E a Aliança São Paulo Desde então Segue no prédio Por isso que tem um pé direito duplo Tinha um fundo infinito Até hoje ainda tem a curva Até hoje a gente mantém lá A gente não fez a quina A gente mantém a curva Aquilo pra você ter ideia Eu pintava toda semana Naquele espaço inteiro A vida era dura Era a vida do assistente Como é que é essa relação de assistente? É porque a gente vê hoje Eu acho que isso acontece bastante No jiu-jitsu As pessoas O garoto começa a se destacar E ele já quer ser o principal E isso acontece E muitas vezes isso dá certo E muitas vezes não dá Às vezes se antecipa o processo Queima um monte de etapas Como é que foi a tua trajetória? Quão importante foi esse teu tempo De ficar pintando parede Pro... Foi muito longo Pro cara clicar Foi muito longo Eu me preparei Você já tinha consciência Que você tava ali Pra aprender E o dia é seu Buscava conhecimento Técnica Tudo que era Informação e conhecimento Eu buscava Me preparei uns sete anos Quando na época A média era três, quatro Eu me preparei sete Hoje o cara não é nem assistente Hoje ele vai Pegar uma máquina E sai fotografando Mas aquela... Eu queria ser bom Eu queria saber tudo De fotografar copo até Carro, avião, tudo Então eu estudava muito Me dedicava muito Eu era um assistente No estúdio do Abril Eu fazia duzentas horas extras Por mês Então era assim Todo mundo fala Esse é o psicopata Que ficava dia e noite Aquilo era a minha vida Então eu me preparei muito Quando eu comecei Eu tava tão preparado Que eu comecei assim A maior editora A editora Chega no Inter Brasileira Era Regina Guerreiro E ela era da Vogue A Vogue mandou ela embora E ela Esse mercado é muito Todo mundo vira a cara O teu cargo é importante Então todo mundo virou a cara Pra ela E ela começou a ter No estado de São Paulo Um quarto Meia página Um quarto de página Do jornal Que ela pinha dez fatinhas pequenas Ela fez a vida de muitos fotógrafos Todos que eu falei Só que ninguém Quis fazer um jornal Uma fotinha pequena Eu falei Pô, essa mulher Ela manja muito Vou aprender moda com ela Fiquei um ano ali Fazendo um jornalzinho Um dia ela me ligou Domingo Falou Vem aqui no escritório Eu cheguei lá Ela deixou uma escada assim Com um hobby Arrastando Ela era toda Ela é toda Estilosa Chegou e falou Filhinho Meu secretário Vai te dar uma notícia Eu vou mudar tua vida Ela tinha assumido A direção da L Que era concorrente da Vogue Uma super revista E aí o primeiro mês Eu já fiz 60 páginas De revista Ela falou Ah, você foi o único Que teve comigo Só você E aí Eu comecei fotografando Eu já estourei logo Eu ralei muito antes Mas quando Eu diria que se eu Seu preço da lealdade O preço da lealdade Ou a gratidão É, então O que a gente vê Eu costumo dizer Essa questão da gratidão Eu costumo dizer Que a gratidão Ela é tão Mais benéfica Para quem sente ela Do que para quem recebe É tão bom ser grato Muito bom Você fala assim Cara, é muito bom Então assim Imagina quando você tem Um retorno ainda Você não estava pensando Em retorno Você fez porque você achou Que você ia aprender Com ela e tal Nunca imaginei Que ela ia ser Diretor E aí isso acontece E muita gente Vai fechando porta Da forma que vai passando Vai fechando Vai fechando a porta atrás Achando que não importa mais O que não ficou O que é passado E eu acho Que isso acontece muito No jiu-jitsu também E acho que as pessoas Tem que tomar bastante cuidado Porque A gente não pode prever O que vai acontecer amanhã Para que rumo Que a coisa vai tomar E normalmente A volta completa E de repente Quem está por baixo Hoje Que aparentemente Você não precisa Pode se tornar A tua principal porta Como é exatamente Esse caso Você contou da Regina Que não dá para fechar E teve vários Que ela nunca abriu a porta Que foram acontecendo Na minha vida Muito legal E aí E aí você começa A fazer isso Eu me lembro Que tinha uma época Eu nem sei se isso era Já era um marketing Mas era o que Que as pessoas Compram as ideias Mesmo que elas não sejam A realidade O André Era o único cara Que fotografava a Xuxa Na época A Xuxa era Ela era A mulher mais influente Do Brasil E só você fotografava ela Foi A Xuxa Ela saia Vinha carros Ônibos Centenas de pessoas Era uma loucura Onde a Xuxa ia E eu fui fazer Uma foto dela E ela vivia Quase a mãe Das paquitas Era uma paquitona Aquelas Coisas Roupa de general Tudo aquele esquema Eu fiz as fotos dela Com cara de Xuxa E falei Ah deixa eu fazer Uma foto sua diferente Aí pus uma camiseta Uma jaqueta nela Soltei o cabelo Mudei a cara dela E ela ficou doida Aí Ela começou a me procurar Não me achava Naquela época Era difícil achar alguém Imagina Aí achou Dois meses depois Achou Vem fazer a capa Do meu disco E aí eu fiquei Quinze anos Ela só fotografava comigo Que pra mim Profissionalmente Foi incrível Porque Já era Ela era Uma artista Com maior cachê do Brasil Então essa Já tá gastando tanto com ela O que que tem um pouquinho a mais Ela vai brigar por isso Comigo Inclusive teve uma história engraçada Do Pão de Açúcar O diretor lá do Pão de Açúcar Chegou Me ligou Eu tava indo pro Rio Tava indo numa van Com todo o equipamento Eu levava o estúdio inteiro pro Rio Nessa época Eu ia Cada quinze dias no Rio E o diretor do Pão de Açúcar Falou Vem cá Teu orçamento é tanto Tá caro Não Não vou fechar Me ofereceu um quinto do preço Eu falei Não, não dá Ah, então Não vai Não vai ser você Falei Beleza Tchau Volto Eu falava Avô Chegou em casa Me liga Marlene André O cara falou isso Ele tá louco É o seguinte Já mandei ele fechar com você Aí o cara ligou Vou ter que fechar Eu falei É, só que é o dobro Você me fez voltar Você me fez voltar Desmontei toda a estrutura Agora vou ter que pagar Todo mundo de novo Não tinha nada Não tinha nada Tava nos caras putas Tava tudo entulhado O carro ainda Tava tudo lá ainda E Andrézão Muito legal Essa história Eu lembro quando Eu comecei no jiu-jitsu E eu olhava Foi exatamente o que você falou Eu olhava as pessoas Que estavam na minha frente Nas gerações E falava Onde é que esse cara tá indo O que esse cara Conseguiu fazer uma academia de sucesso Como é que eu vou Viver disso aqui Que eu escolhi Puta, esse caminho Esse não tá legal Esse não tá legal Eu entrevistei Na semana passada Aqui o Roryon E eu falei pra eles Você é o único cara Que eu olhava Eu quero ser igual Aquele cara ali Eu quero ter uma academia Igual a dele Mas ele era a única referência E não tava no Brasil E aí você vai Tateando ali Tentando criar coisas novas Mander os novos E era tão diferente Hoje a Aliança Perto dessa academia Lá em Torrance O que evoluiu Tanto a sua E deve ter evoluído A dele Agora a dele Aquela pequena A academia dele Não existe mais Os filhos estão Com a academia gigante O que é o jiu-jitsu Evoluiu muito Eu acho legal Na nossa conversa Assim Porque aí começa a entrar A luta Misturar com a fotografia Que é legal A gente falar Então comecei muito Pro Rio E o que eu Na minha adolescência Eu tinha feito capoeira Cinco anos de capoeira Gostava de uma encrenca De uma briga Meus amigos Todos treinavam capoeira Numa academia De um mestre doido Paulo Gomes Um cara da Ilha de Maré Todo mundo da capoeira antiga Conhece ele Mataram ele Inclusive Ele vivia com facão E ele treinava Gente diferente Você vai treinar De tênis Tua calça Não pode ser elástica Porque se você for na rua Você vai falar Vou tirar o sapato Então treinava Todo mundo de tênis Então era chute Na cara de tênis Não era descalça Ele treinava Para a briga Era um pouco Da cabeça do Hélio Gracie De jiu-jitsu Para a briga E a escola Do mestre camisa Aquela outra Era para a briga Mas tem Ele era Briga Era paulada Era facão Era bem parecido A mentalidade do Hélio Inclusive Ele falava Que era Arte brasileira Arte marcial brasileira E tal E aí Quando eu comecei A fotografar Essa época Eu tinha visto Vale tudo Que você participou Que é da Globo Que eu vi Numa TVzinha No quarto Bombril Ali na antena Ninguém sabe O que é isso mais Mas era assim Mas era assim Que a gente Viesse E opa Já olhei aquilo Falei opa Gostei Saí de ir para lá Saí de ir para cá Falei opa Gostei Logo depois Teve um desafio Ganhei um convite Que lutou Marcelo Beri Que foi o Marcelo Renz e o Ralf Aqui em São Paulo Viver a Poera Que foi todo mundo preso Sabe dessa história Não Eu sei que teve Mó confusão Cara Esse evento Isso foi em 92 Final de 92 Foi logo depois Do Vale Tudo de 91 Tava aquela comoção De Vale Tudo Organizaram aqui Final de 91 Não No 91 a gente lutou Lutou Esse aí foi em janeiro de 92 É Então Isso em 92 Eu lembro que minha ex-mulher Tava grávida Minha filha Que nasceu em abril Eu lembro que eu fui sozinho É isso aí Aí a gente foi para o evento Lutou O Renz, o Ralf e o Marcelo Todo mundo ganhou E tinha uma Os caras organizaram Uma bolsa de aposta E todo mundo apostou Pô Chegou no final Polícia Todo mundo para a delegacia Que não ia ter dinheiro E aí Eu lembro que tinha um cara Que se ele era cabo Enfim O Miguel Pires Gonçalves Que era um cara Diretor da Globo Ele tinha organizado Na verdade O Bonitudo de 91 Ele era filho do ministro do exército Do Pires Gonçalves E tal Ele tentou dar uma carteirada No cabo O cabo olhou e falou assim De peixe grande Que eu gosto Todo mundo para a delegacia Ficava até a madrugada Na delegacia Todo mundo Fazendo uma aposta besta Eu vi que teve um rolo Assim Eu fiquei bem atrás Porque Sim, chegando Primeiro Bonitudo Eu já cheguei Você teve uma ideia Quando eu fui Tragar meu bilhete Já vi uns 10 caras Me empurrando Que eram o Renzo Ralf O Raia Já começou assim O contato Falei Opa Vou ficar longe Aí comecei Para o Rio Fazer a Xuxa Cada 15 dias Eu ia para o Rio Teve o Vale Tudo De 95 E o Rickson Ia lutar Lembra? O Rickson Essa história do Rickson Eu trouxe o Rickson Para fazer um seminário Aqui em São Paulo Que junto com a revista Que há E na época A gente fez um seminário Um circo militar Cara Foi um sucesso A gente botou E a campanha Do seminário Você fotografou A gente foi para um estúdio Eu me lembro Foi quando eu te conheci Na real E aí Você falou assim Puta Eu quero muito treinar Mas eu preciso me preparar Um tempo 10 anos Eu preciso me preparar Um tempo Para Eu falei Não cara Vai lá Assim que você quiser Foi engraçado Que Na verdade Esse Esse aí Foi em 95 É Em 95 Antes Teve o Vale Tudo Que o O Bitete Perdeu Do Maestri Hulk E até o evento O seguinte Que Cancelaram Porque não pagaram Os lutadores Sim E eu estava no hotel Que estava o Rickson Todos os caras Os grays Então eu já vi Aquilo E no Rio Tinha a Tatame A revista Tatame Acho que mais uma Lutador É A Grace Mag Eles começaram Tudo nessa época Tatame Grays Em 94 Em 95 Então eu chegava lá Em São Paulo Não tinha Então eu comprava Só tinha que ir aí É Mas não tinha Não tinha jiu-jitsu Como tinha nas lutas Não Aí eu comecei a comprar Então eu todo mês Comprava Então A luta Já começou a fazer parte Da minha vida Que eu colecionava A fita Chegou na época Eu tinha todas as fitas De Vale e tudo No dia que a gente Fotografou Com o Rickson Que a gente se conheceu Ele ia lutar O segundo Vale e tudo Dele Estava preparando Ele Você preparava Ele E ele ia lutar O segundo Lá no Japão E ele me convidou Para esse seminário Eu estava Indo para os 30 Eu falei Eu estou velho Para fazer jiu-jitsu Doideira Doideira E aí fui começar Com 40 Mas o que eu digo Nunca você está velho Para começar o jiu-jitsu Porque se eu tivesse começado Lá Já estava faixa preta Faz tempo Então E é legal você falar Nisso Porque você começou E tem muita gente Que tem esse bloqueio Não vou começar o jiu-jitsu Porque eu já estou velho E tem gente Que se acha velho Com 20 e pouco Entendeu? Eu já estou velho Então está velho para quê? Entendeu? Talvez Nem para ser campeão mundial Porque tem uma Pô, o Cobrinha Começou com 20 e poucos anos E virou o que virou Até 38 Estava lutando Estava lutando no adulto Ele foi campeão Do Superman Slam Com 38 Ele ganhou Europeu, Pan-Americano Brasileiro, Mundial E a DCC No mesmo ano Impressionante Ninguém Não dá Não dá Cobrinha é realmente Muito diferente Então assim As pessoas acham Que está sempre Tá, tá tarde Eu estou velho Não sei o quê E você começou Com 40 E foi até a faixa preta O que Se você olhar lá No começo É uma coisa pouco provável De você conseguir atingir Falar assim Pô, estou começando com 40 Vou fazer jiu-jitsu aqui Mas pô, faixa preta É um negócio muito distante Ainda mais com você Ainda mais no histórico Da academia escolhida Eu achei assim Comecei a falhar Os caras falavam para mim Ah, uns 5 anos Alguns pegam Cheguei O Fábio falou 10 Falou 16 Só falar Aqui é 10 Falei, não, tudo bem E aí, Andrés Eu queria te perguntar O seguinte Nessa trajetória toda É claro que tem momentos De desânimo Que ninguém é animado O tempo inteiro Motivado o tempo inteiro Mas você tem poucas paradas Longas assim Você parou momentos Mas o jiu-jitsu sempre fez parte da tua vida Sempre no meu ritmo Eu nunca fui treinar todo dia Mas eu sempre treinei no ritmo bom Três vezes Nesses 16 anos Somando tudo que eu parei Deu uns 2 anos e meio Somando tudo Que foi o que? Que eu machuquei o joelho Que eu operei Aí quebrei o pé Andando na rua É o karma Quebra o pé de todo mundo Na academia Quebrou na rua Quebrou na rua Quebrou andando Aí também Que aí você para Perde o condicionamento E demora pra voltar Só que já não vai mais voltar Mas sempre eu falo Não, vou voltar Isso que eu acho Que foi um érito Que eu cheguei E essa resiliência Se você for olhar Provavelmente na tua história também De como fotógrafo e tal Deve ter acontecido Em vários momentos Tá tudo difícil Tudo ruim E persistir E conseguir Quando foi a hora Que você foi assim Puta cara Cheguei né Agora eu tô Num momento tranquilo Certamente foi depois Das pessoas acharem Que você já tinha chegado Então Eu comecei Nessa época da Xuxa Eu já era o fotógrafo de moda Que já fazia As revissões de moda Ela me chamou Por conta Do meu trabalho de moda E eu fui pra uma área Que era muito preconceito Que era celebridade Era ruim Fazer celebridade E eu fui na primeira sacada E falei Mas esses caras Que tem a grana Então eu quero a celebridade Então agarrei a chance Da Xuxa Cunha os dentes E sempre Mas você nunca tirou O olho da moda Você sempre teve No outro lado No artístico da moda Você sempre foi presente Mas até a Xuxa Meu faturamento Era 100% moda Depois da Xuxa Ele começou a moda Começou a ficar Muito trabalho Eu trabalho às vezes 20 dias Com moda E cinco Com celebridade E ganhava 20 vezes mais Mas eu sempre gostei da moda É o que eu gosto Então eu Sempre a moda Fez parte Eu lembro uma época Que você me contou Que assim Tem a vida do fotógrafo O preço que você vai lá Para dar teu clique Mas que você tinha começado A produzir A história toda Você cuidava de muito mais coisa Da produção Não só do teu clique final O que acontecia O fotógrafo ia lá Vendia um clique Então ele ia lá Tirava Pá Cobrava Por mais que você cobre bem Mas era aquilo Eu comecei a fazer o que? A bancar o trabalho todo Então eu bancava A equipe inteira E cobrava do cliente Que eu ia receber depois Então o que eu tinha? Eu já pegava A verba inteira Vinha para mim Você resolviu O problema do cara De uma vez só De uma vez só Ele me pagava tudo Eu já tinha toda a estrutura Estúdio próprio Equipamento próprio Porque o outro Tinha que alugar estúdio Alugar isso Então precisa ter um cara Para fazer isso Eu vendia tudo pronto Café da manhã Almoço, janta E todos os profissionais O que eu tinha? Dinheiro Porque eu era um cara Muito econômico Eu fiquei sete anos Da minha vida Só guardando dinheiro Não comprava nada Aqueles 300 apartamentos Foi depois desse sete Foi depois que eu juntei dinheiro Aí o que eu fiz? Na hora de eu negociar Eu falava para o cabeleireiro O cara cobrava cinco Eu falava Quer três hoje A vista sem nota? Cara, quero O dinheiro vivo faz milagre Naquela época fazia mais ainda Mais ainda Então o meu lucro Começava a aumentar Nessa produção toda Eu não ia pagar Trinta dias Eu pagava tudo à vista Comprava filme Tudo eu negociava muito bem Então comecei a funcionar Como uma empresa Eu era o departamento de compras Da empresa Eu comecei A profissionalizar O mercado que era de artista Que o cara entrava Ah, lá, música melhor Ah, ria, tchau E agora Eu comecei a ser um empresário Pode crer Então E fui praticamente o único Que teve essa visão E saí Dessa parte Então comecei a disparar muito Eu lembro de um De alguns momentos Que assim Eu estou nesse rol Também A Xuxa Gilele Bündchen Fábio Gurgel Os caras foram fotografadas Fábio Gurgel Fotografadas pelo André E aí eu me lembro Uma vez que eles estavam Fotografando Acho que foi um campeonato mundial Alguma coisa Estava fotografando Uma medalha Tem umas fotos até hoje Muito boas Capa da tatame Capa da tatame E aí E aí Eu lembro da tua câmera Era tipo assim Ah, essa aqui Cara Essa aqui é uma 22 Pixels Não sei o que eu acho Claro Eu estava saindo o dólar É Uma fortuna Como é que foi a transformação André Dessa Porque assim Você era um cara que investia muito em equipamento E daqui a pouco O equipamento foi ficando uma coisa Foi Hoje as pessoas fazem foto do Iphone Com uma mega qualidade Melhor do que era naquela época O que isso impactou no teu business No teu negócio Aí a gente volta lá Para o primeiro trabalho Na escola Que é o olho e o dom A câmera Não tinha técnica nenhuma Sim Então vira um olho E a técnica faz a diferença também Você saber o que está fazendo Se eu tirar uma foto Ontem eu fui cortar o cabelo Eu tirei umas fotos do salão O cara já pediu Quero Apostou todas hoje Porque se você tem a técnica boa Você faz um material de qualidade melhor Eu chego lá Eu deixei Isso é bonito Não E você faz as fotos De final de treino na academia Tudo que me bate a foda Que o André vai lá Bota o dedo no tatame É outra coisa Hoje o equipamento Foi barateando muito Eu fui o primeiro cara A usar digital Ninguém acreditava nisso Eu já comecei a usar digital Comprei uma câmera Nunca mais usei filme Fui assistir um Falei Não Esse é o futuro Eu fui o primeiro a ter site E-mail Por conta Muito por conta De gostar De luta Eu entrei na internet Antes de todo mundo Porque aí Eu falava com os gringos Trocava fita Tinha uma rede mundial de fita O Sussumunagal no Japão Os caras lá do Maitai na Holanda O cara dos Estados Unidos Então a gente formou um grupo Que trocava fita Você falou Essa rede Que se conectava Início da internet Isso E eu lembro que você me deu Um livro do UFC Que é uma foto minha Lutando com o Bolander Que é a capa É uma foto do Sussumunagal Que é a capa do livro Do livro dele E eu pôr Coisa que eu não ia ter acesso nunca Na verdade A tua rede de Era o livro Era do Sussumunagal Era do Sussumunagal Era a capa Exatamente O Sussumun Trocava muitas Muitas fitas O cara é gente boa E aí Eu entrei na internet E aí minha visão do mundo Também foi pra tudo Eu entrei pra ver luta Mas comecei ver tudo E aí falei Putz Então fui ter site Eu fazia meu site Porque naquela época Coca-Cola Antártica Itaú Que tinha um site Custava 60 mil Só pra o cara desenhar Falei Pô Vou ter que eu aprender Aprendi Fiz site Fiquei bom no computador Comecei Viver um outro mundo Na fotografia Que os caras estavam lá Dez anos antes Trocando film Trocando film Quando eu saí no digital Eu já tava Já tava todo mundo comigo Os grandes clientes Eu já tava Bem estruturado Então eu apresentei Os caras adoraram Diminuiu muito o custo deles E O digital Eu fiquei uns 5 anos Só eu fazendo o digital Aí depois os caras Eu vou ter que fazer Mas aí já tava Muito atrás Aí já tava muito atrás Aí onde que deu a segunda Tive a Xuxa Aí deu a segunda Luz, né? Eu fotografava uma revista Capricho Chegou um dia Veio a editora Veio a editora Amália Chegou e falou assim André, olha essa menina Você precisa conhecer uma menina Aí chegou a menina Eu falei Nossa, que linda Já põe ela nessa matéria Que nós estamos fazendo Entrou a menina Fotografei Pô, você vai fazer amanhã também Fazer amanhã Segunda, terça Ela tinha sido terceiro lugar No concurso da agência dela E fotografei segunda, terça Na sexta A gente resolveu fazer Uma alternativa de capa com ela E era a Gisele Aí Eu adorei ela Nossa, a modelo é muito boa Nunca imaginei Mas era muito diferenciada Aí fiz uns trabalhos Assim Que pra ela Que tava começando Deu uma graninha, sabe? Que ela já Opa Depois Fiz um outro Opa E aí Sempre era um E aí você que trazia Esse trabalho Nesse bloco De produzir tudo Da equipe toda Tudo Tudo Eu indicava a modelo Eu fazia tudo Montava o time E aí comecei a dar essa chance Pequenas Pra ela Que foram importantes Pra ela Que na hora Nem eu sabia Aí chegou uma hora Eu fiz uma campanha Com ela Ela Foi viajar Eu vi um desfile dela Falei Não Agora Ninguém segura Essa menina Cheguei pra um cliente meu Que era em office Eu falei Ó Você contrata Essa menina hoje Senão você nunca mais Vai contratar Quanto era? 180 mil dólares Ele falou Nossa O dólar era um pra um Ele pagava 40 Por uma top Modo Que era A Shigley Norman Que veio antes da gente É 180 Eu falei Ó Nunca mais Tá bom O cara apostou A gente fotografou Esperava os meses Aí lançava a coleção Nesses meses Ela ganhou o prêmio Esses seis meses Virou cinco milhão Ela já custava Ela já custava Ela veio fazer Quando começou A campanha dele Ela já vinha por cinco milhões Quatro milhões Pra fazer Os trabalhos Ele teve Na hora certa Sim Só que no dia Dos 180 mil Pra ela Foi muito bom Sim Porque ela nunca Tinha ganho E aí Ela chegou Estourou Eu fiz Chamei ela Pra mais um trabalho Que era o lançamento Do portal IG A do portal IG É engraçada Pra você ter que contar Essa história Nisanguanais É um cara que eu admiro Puta publicitário Pô O cara que eu Adoro ele Ele tava lançando O IG Um portal de internet Ou Eu tinha um amigo Que tinha uma agência Publicidade O Cristiano Dutra Que você conhece Ele Eu fiz uma campanha Com eles E ele sabia Que eu falei Pra ele Você tem e-mail Não Mas lá Alguém vai fazer E tal Foi a única vez Que ele ouviu Alguém O fotógrafo Falar de e-mail Ele foi pra internet E falou Quem que eu vou chamar Fotografar O do e-mail Ele fala o e-mail Ele não sabe o e-mail Eu não sei perguntar Na internet Aí fui lá Fazer o site morango O Dizanquiri A Xuxa Angélica Eu falava Conhece a Gisele Conhece a Gisele No fim ele não fechou Com ela Vai Põe a Gisele E ninguém botava Muita fé Porque também Quando nós fechamos Ela não tinha ganhado O prêmio Foi tudo Foi umas coisas Em seis meses Aconteceu tudo isso Vou lá Fotografo a Gisele Entro no Zan Põe todas as fotos Assim na mesa Entro no Zan Caralho Desculpa Não Pode fazer Filha da puta Eu não quero Fotógrafo Veado Sem mostrar Mulher pelada Eu quero Meu filho Batendo punheta No computador Falei Pô Todo mundo quieto Toda a diretoria Todo mundo lá Cabeça abaixo Essa coisa Isso é coisa De fotografia Falei Pera aí Aí todo mundo O que? Falei Ó Seguinte Olha essa foto Aqui Olha essa foto Aqui Olha essa foto Aqui Quem não gostar Disso Pra mim Que é viado Aí os caras Falam Agora o Lizão O Lizão Saiu berrando Filho da puta Filho da puta Você viu Cinco minutos Os caras Você é louco Você é foder Você acabou Acabou com tudo Acabou O emprego Deu Vamos embora Essa merda Pô Saímos E era assim Fotografou Foi uma operação De guerra Que a gente Fotografou No sábado Segunda-feira Teve essa briga Terça Estava no ar E tinha a festa Do lançamento Que a Gisele ia Quando eu cheguei Na festa Quem estava Lá na frente O Lizão Tinha um puta Vasco Foi o Lizão Lá Daquele tamanhão Que ele era Agora ele está Magrão É cleta Mas Falei Eu vou embora Os caras Me mataram André Esqueleró Vem cá Aí ele abraçou Tinha dado o recorde De todo o portal Foi o negócio Da Gisele Ela ganhou o prêmio Chegou no Brasil Puta Foi uma loucura E ele fala Você viabilizou o IG André Você viabilizou Ele adorou Esqueceu tudo Eu conheço Algumas pessoas Trabalharam com o Lizão Tem um amigo Meu querido Do Sinão Ele era redator E ele estava lá Trabalhando Criando as coisas O Lizão Ficava atrás dele Gritando Gênio Aí ele se animava Burro Ficava tipo 40 minutos Gritando Uma bipolaridade total É um jeito De motivar Que da época Ainda funcionava muito Hoje Chegou o cara É uma frescura De tudo Então Nunca me incomodou Chefe Abusivo Que desrespeitava Essas coisas Só me fizeram forte Para aguentar a vida Então Não tenho mágoa Até gosto mais De quem Consegue entender Até o momento Também Um pouco Eu sempre me dei bem Com essas pessoas Que cobram muito Sabe Sempre também Foi meu diferencial Saber Por uma hora Que vocês tem Uma Gisele Ou uma Xuxa Os caras te falam Você tem 10 minutos Tem que ficar bom Se não ficar bom Fecha Acabou tua carreira Ah não tenho a foto Pô Pagaram milhões Para você Essa hora Eu crescia Essa hora Eu me sentia Confortável É 10 minutos É comigo Deixa aí Eu pá 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 Eu lembro de uma história Que você me contou Já no teu estúdio Aqui no Morumbi Que Você fez um trabalho Com a Gisele E assim Você tinha uma janela De tempo Para fotografar As horas estavam correndo E ela meio embaçando E tal Mas quando ela entrava Para fotografar Você não perdia um clique E ela também Mega profissional Que era tipo Você trabalhava muito bem Juntos Não perdi um clique Até Gisele Dá três cliques Prontei a foto Ela Não existe Não é à toa Não é à toa Às vezes ela demorava Mas ela já chegava Tendo um total Do menino Que ela ia fazer Que ela economizava O meu tempo Entendi E foi engraçado Essas pessoas Esses chefes Eu trabalhei com a Xuxa E a Marlene Matos Que cobrava muito E a fotografia era assim Quantas fotos são hoje? Dez Que horas acaba? Uma hora cada foto Daqui a dez horas Era isso a vida A foto era um Cheguei lá Fomos fazer uma filmagem Com a Xuxa Ela tinha mil trocas De maquiagem E eu tinha seis fotos Aí a Marlene chegou Quanto tempo Você demora cada foto? Uma hora Você tá louco? Dez minutos Dez minutos Era filme Polaroid Dois minutos Eu tenho que fazer um filme Eu tenho que fazer uns três, quatro E aí cada série Deu em dez Quero cinco Nunca tá bom Dá pra experimentar mais Aí também foi meu diferencial Eu aprendi A ser rápido E com a celebridade O tempo vale ouro E pro cara Que tá pagando a celebridade Vale mais ouro Se tem oito horas Você faz quatro roupas Ou faz dez roupas É melhor fazer dez roupas Sim Então isso também Começou a me valorizar Porque ele é rápido Ele rende Então eu comecei a fazer mudanças No mercado É Assim Todos os trabalhos Na minha época Eram McDonald's Que pediam Então era uma galera Que comia um McDonald's Já não rendia à tarde Já não era feliz Eu comecei a chegar E já tinha um café Da manhã bacana Tudo do meu bolso Eu comecei a oferecer Um ambiente de trabalho Gostoso Então as pessoas Rendiam mais comigo Queriam Queriam trabalhar lá E eu queria E o cliente fala Pô esse cara é diferenciado O outro lá Pra ver o McDonald's Tudo Eu comecei a mudar Hoje O cara que não tiver Um café da manhã Ele não Não trabalha Então eu mudei Muita coisa Na fotografia de moda No Brasil E profissionalizei E tive outra visão E estruturar mesmo Não pô Os teus estúdios Sempre foram muito legais André Desde o teu próprio No Morumbi Mas assim Você tinha um estúdio No prédio Mais caro No Brasil Depois você teve aquele Na Reboucinhas Também Que era muito legal Eu fui assim Todos os meus sonhos Que eu tinha Eu consegui muito mais Do que eu sonhei Mas eu sempre investi Muito no trabalho Eu queria fazer O negócio Entregar Eu cobrava Eu sou um cara Muito caro Pra fotografar Mas eu queria Que o cliente Sentisse que Era justo Tem entrega Eu não chegava lá Cobrava uma puta grana Clá 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 Toma cerveja E vai embora Não Ele tinha Ele falava Pô vale a pena Esse cara é diferente Esse cara é diferente Vale a pena meu dinheiro Ele rende mais Ele faz tudo Nessa A Gisele estourou Ganhou uma grana Chegou e falou André Você eu nunca vou esquecer Só você vai me fotografar Aí já tinha a Xuxa Aí a Gisele A Xuxa Meio parando A Gisele A Gisele A Xuxa não fazia Mas foi bem Quase isso A Xuxa parando E veio a Gisele Explodindo E aí começou Vem muita celebridade No começo a Xuxa Era muito chumenta Não queria que eu Fotografasse mais ninguém Aí depois Eu falei Não dá Pra eu ficar fechado Só com a Xuxa E comecei a fotografar Todo mundo Que você imagina Me procura Eu trabalho Com todas As celebridades Que teve no Brasil Eu fotografei Aí comecei no Jiu Jitsu Depois de 10 anos Me preparando Eu tenho hérnia E você lembra Que você falou assim Eu falei Pô Fábio Eu tenho 3 hérnia lombar Eu também tenho Igual a tua Então pode fazer Ah então vamos embora Nunca mais senti a lombar Mas só Ombro Cotovelo Joelho O resto Tudo Então você sabe Que é engraçado Porque é claro Que o Jiu Jitsu É um esporte Que eventualmente Você vai se machucar Como qualquer outro Se você quiser Qualquer esporte Que você fizer Você vai estar correndo Algum nível de risco De lesão O ponto é Não fazer Te dá Te dá O machucado interno Que você não vê Ele na verdade Ele estraga A tua saúde Então assim O que é um braço machucado Um ombro machucado Perto Da tua estrutura toda De saúde Que você constrói Eu acho que esse é o ponto O Jiu Jitsu É um esporte maravilhoso Você começa Até Te dá Eu me lembrei De uma história Às vezes você machucou Mas aqui Dá um orgulho Eu vou operar o joelho Pô vai dar um orgulho Eu estou operando Porque eu fiz tudo aquilo Entendeu Trelei forte Eu tentei muito Você tem esse negócio Eu lembro Quando eu fotografei A sua luta Com o Mark Kerr Nossa Que foi E você Numa situação adversa Um monstro Trabalhado 200 quilos É E você Na zona De conforto Tempo horrível E você não perdeu A calma Nada Te abalou Nada te abalou A tua cabeça Mas em pé Não estava como Não estava como Mas ali Você tem que controlar Os seus demores Sim É isso aí É isso aí É esse que é o jogo E aí no dia seguinte Eu fui levar as fotos Para você Foi a primeira vez que eu fotografei vale tudo. Fui levar as fotos pra você e você tava com umas cabeçadas e ela tava... Ah, isso aqui são as medalhas da batalha. Eu nunca esqueci essa frase. Então, as contusões do Jiu-Jitsu são as medalhas da batalha. E hoje, na Aliança, você treina Jiu-Jitsu também depende de você. Eu sempre fui meio doido, quis em campeonato, quis me testar, quis sair na porrada. Então, me machuquei mais. Mas o cara pode treinar sem ter lesão nenhuma. Evoluiu muito, né? Como tudo, evoluiu muito. Essa frase que eu te farei das medalhas, na verdade, eu parafraseei o grande mestre do Alberto Barreto. Naquele nosso Vale Tudo de 91, ele fez a preleção, a gente tava no vestiário, vale tudo quanto a luta livre, e uma tensão, a gente tava representando o Jiu-Jitsu, não era individual, era realmente uma disputa de modalidades e tal. E aí ele tava no... A preleção dele pra gente, tava eu, Murilo Valide, foi basicamente essa, né? Ele falou, olha, o nosso córner não tem toalha, então a gente não tem como jogar a toalha pra ajudar vocês. E tudo que acontecer com vocês lá em cima, seja um braço, um nariz, um dente, um olho, tudo vira medalha. Vocês vão entrar pra história. Tá ótimo, né? Falei, é só isso? Só isso, vamos lá. É como se você estivesse entrando no túnel, sabendo que não tem como você andar pra trás. E eu acho que essa mentalidade é que... Eu acho que essa mentalidade é o que me empurra. Assim, cara, não tem possibilidade de dar errado. Entendeu? Não tem. Vai ter que dar certo. Tem que ir até o fim. E vou ter. É, você tem que ir até o fim. Uma hora dá certo. Vai acabar, é. Uma hora a coisa dá certo, entendeu? É. Qual você acha que foi a tua maior dificuldade, assim, né, uma fase mais difícil da tua carreira? Se fosse assim, puta, cara, e agora? Cara, eu sou um cara abençoado, Fabio. É. Eu comecei... Depois que você começou a fazer sucesso, não teve mais... Eu parei, eu ainda consegui ser longo, né, porque os caras ficavam 10 anos, eu, bom, quase 30 aí, e... Você ainda trabalha... Qual, quantos porcento hoje do teu ritmo, vai? Da época que você fotografava todo dia enlouquecidamente? Chegou um dia, assim, quando eu tinha 20 anos, eu pensava assim, buscar rico até os 40 pra curtir, porque depois eu não vou conseguir curtir a vida. E aí eu tava em Miami, é, comprei um apelar e eu ficava cinco dias, cada quatro, cada quatro, cinco meses, eu ficava cinco dias lá. Chegava lá, ainda tinha que falar com o advogado, umas coisas, puta, eu tava indo pro escritório do advogado, camisa, sapato, passei assim na Brickham, cinco da tarde, aí tinha um cara da minha idade, bronzeado, calção e um cachorrinho, numa grama, porra, eu... invejou, 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 eu sou um cara, a inveja é uma coisa que eu não tenho, mas aquilo me invejou, e eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu só trabalhava, sábado e domingo, não tinha, eu era o cara que eu sou, eu trabalhei, fiquei... não é uma inveja no sentido ruim, acho que é uma... eu falei assim, pô, peraí, é quase inspiracional, eu quero ficar daquele jeito ali. Eu falei, não, eu tô errado, não sei se eu quero ficar lá com o cachorrinho. Só assim, a definição da inveja, a inveja que é um sentimento ruim, não é você querer o que o outro tem, isso é ambição. A inveja é você não querer que ele tenha pra você ter, que são coisas completamente diferentes. Esse cara me respirou, mas me deu aquela, falei, puta, eu tô indo lá, o cara tá aqui. Aquela é a inveja é um sentimento horrível. Falei, a culpa é minha. Nessa volta, eu já comecei a repensar a minha vida, mudar toda... Falei, não, eu quero curtir, eu não quero vir ficar cinco dias, eu quero vir ficar três meses. E aí comecei a adaptar a minha vida pra isso. O que que eu faço? Eu trabalho muito menos, mais os trabalhos de grana, então, como eu te falei, eu trabalhava 20 dias, que eu ganhava pouco e cinco, eu foquei mais nos cinco. Trabalho dez daqueles cinco e tenho vinte pra descansar. Tenho vinte pra descansar. E aí fiquei podendo curtir seis meses por ano, viajando, comecei a viver a vida, aí pude aumentar, minha qualidade de vida melhorou, comecei a andar de bicicleta, comecei a mudar tudo. comecei a dar valor, assim, uma coisa, assim, gastava milhões em roupa, e você te conhece há trinta anos, acho que eu te vi a paisana dez vezes, se for ver. Vinte vezes, você imagina, a gente já se vê um milhão de vezes. Você sempre tá no kimono, no seu habitat, no que você gosta, e eu comecei a dar mais valor pra isso, sabe? de estar... O mundo da moda tem um pouco dessa futilidade, que acaba, você fica envolvido naquilo. O que eu acho saudável, eu vivo disso. É muito legal, as pessoas, às vezes, acho que elas perdem um pouco a mão. Isso que era a hora que eu vi que eu tinha aprendido a mão. A moda é super importante, acho que tem super valor. Cheguei com 50 anos e... Eu falei, pra onde eu vou? Eu não quero... eu quero ter uma vida mais legal. E aí eu me estruturei pra poder ter essa vida mais legal. E ter uma vida tranquila, assim, a pandemia, vai ficar um ano sem trabalhar? Fico um ano sem trabalhar. Paciência. Eu me estruturei, pensei no futuro e consegui ter uma vida ok, pra sempre, dentro do que eu fiz. Então, eu tô... Eu acho que isso foi a grande vitória, você chegar e poder fazer o que você gosta e... Na quantidade que você gosta, na visão, acho que é sério. Na qualidade, você ter uma qualidade de vida, né? Melhora a tua saúde, eu já me sinto mais jovem do que eu era. Muda tudo, entendeu? Muda tudo. Eu competi pra caramba, ganhei, eu consegui fazer coisas, por que eu fui fazer isso? Por que que eu vou? Não, de novo. Aí você tem aquele medo interior, até o dia. Entrou, saiu na porrada, cinco minutos, mais cinco, mais cinco, acabou, ganhou, perdeu, você fala, puta que delícia, quero mais. É isso aí. Quero mais, não vem a hora. Aí você se inscreve de novo e fala, por que que eu fiz isso? Por que que eu tô aqui de novo? Eu acho isso legal. agora que liberou a chave de Júnior Cruzada, né? Vamos ter uma edição nova aí, né, agora eu vou me dedicar muito no sei que mono que eu não fazia, quero competir tudo em sei que mono. que legal. Aí acho que vão ter resultados melhores. Muito bom. Pessoal, esse é André Schilleroy no back to back, Andrézão, pô, muito prazer, cara, foi muito legal. Obrigado. tem uma lembrancinha aqui da 2W, nosso patrocinador aqui. Puta que massa, olha. Tem aqui umas emiridades aí dentro, folhinho de ouvido, garrafinho. Muito lindo, eu tava pra pôr meu kimono, né? E eu ando de bike, eu tava procurando uma dessa. Essa é boa, você já botava também o computador. Quer saber, eu liguei na academia essa semana perguntando se tinha esse tipo. É, não, a academia só tem maior, né? Tem a maior, eu queria essa por causa da bike. É, porque eu ando bastante de bike, vou pra academia de bike, aqui ó, pra não gastar as aturas da Luiz Vitória. Deixa comigo, deixa comigo, Luiz Vitória. Verdade. Valeu gente, André Espiró. Obrigado, foi um prazer. E aí,